No vídeo de hoje vamos falar sobre os 27 anos de Chaos AD do Sepultura Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online Muito obrigado a você que já é da casa, está fazendo mais uma visita E para você que não conheceu o canal, seja muito bem-vindo Vou pedir para você se inscrever e vou pedir a todos para já deixar aquele like maroto No vídeo de hoje vamos falar sobre Chaos AD do Sepultura Álbum que completou 27 anos agora no dia 2 de setembro de 2020 E considerado aí por muitos fãs e por grande parte da crítica especializada em heavy metal Crítica internacional como um dos melhores álbuns do Sepultura Então vamos voltar para 1993, Chaos AD, quinto álbum de estúdio do Sepultura Sepultura que na época fazia parte do cast da gravadora Roadrunner Sepultura trouxe para a produção do álbum o Andy Wallace Que já tinha feito as mixagens do álbum anterior, do Arise E aí o Andy Wallace veio para fazer a produção do Chaos AD E o Sepultura também queria ficar isolado E aí o Andy Wallace acabou sugerindo o Rockfield Studios Que ficava no País de Gales Então o Sepultura se mandou para lá para poder fazer as gravações do Chaos AD Que tem originalmente 12 faixas Os caras gravaram ainda alguns covers E aí eles gravaram covers do Ratos de Porão Gravaram covers de Polícia do Titãs Que acabou entrando na versão nacional Gravaram The Hunt do New Model Army A música The Hunt acabou entrando na versão final do Chaos AD Porém crucificados pelo sistema do Ratos de Porão E Polícia acabou entrando na versão nacional As outras três músicas, os outros três covers Acabaram entrando numa compilação futura do Sepultura Chamada Blood Rooted O play ele tem aproximadamente 47 minutos Produziu três singles Que foi Refuse and Resist, Territory e Slave New World E aí uma curiosidade Na música Refuse and Resist A gente tem antes de começar a música As batidas do coração do Zion O primeiro filho do Max Que não tinha nascido ainda Mas as batidas do coração do Zion É que abrem os trabalhos O Kiyosei Dili conta também com a faixa Kaiowas Que foi a primeira incursão acústica Do Sepultura E eles gravaram no castelo medieval de Shipstown O tema principal do álbum Chaos AD É óbvio que ficou com os conflitos, massacres Inclusive a música Manifest Ela é inspirada no massacre do Carandiru Ficou famoso aí, a gente teve filme e tudo Como eu já tinha mencionado O Sepultura nessa época fazia parte do cast Da Roadrunner E a Roadrunner injetou um milhão de dólares Para promover a tour do Sepultura E vale lembrar também Que foi nessa época aí Que o Sepultura dominou o mundo Sepultura que já vinha bem Desde lá do Beneath The Remains Depois deu seguimento com a Rise E aí deu um passo a mais com o Chaos AD O álbum foi elogiadíssimo aí Toda crítica especializada internacional E deu frutos Conseguiu o disco de ouro em vários países Entre eles Estados Unidos, Holanda, Reino Unido, Bélgica Brasil, Austrália e Indonésia A torneia do Chaos AD começou no dia 23 de outubro de 1993 E vale lembrar também Que o Sepultura participou do Hollywood Rock de 1994 Por pura imposição dos fãs Que fizeram a baixa assinado na época Intimando a produção do festival A incluir o Sepultura no cast O Sepultura que não fazia parte do cast Previsto E aí acabou entrando depois Por conta desse baixa assinado aí Que foi feito E o Sepultura fez também A turnê Que tinha como co-headliner O Pantera Na época da Copa do Mundo O Chaos AD Ele vendeu mais de um milhão e meio de cópias Ao redor do mundo E ele foi listado No 29º lugar Dos melhores álbuns de metal De todos os tempos Da revista Rolling Stone Bom galera O vídeo de hoje é isso aí Vou pedir pra você deixar aquele like maroto Espero que vocês tenham curtido Um abraço a todos Até o próximo Valeu Fui Tchau